Fala galera, Luciano da Enshop trazendo mais um vídeo pra vocês aí da nossa playlist, da nossa sessão de dicas, truques e atalhos da televisão da LG, beleza? Se você tá gostando, se você gosta desse tipo de dicas, de truques, de atalhos, se inscreva no nosso canal que tem bastante, beleza? Bom, a dica de hoje vai ser sobre como acessar a configuração de acessibilidade através de um atalho super rápido. Em vez de você ficar entrando na configuração, indo lá embaixo, acessando, você vai conseguir simplesmente por um simples atalho, segurando um botão e você já entra direto pra lá, beleza? Então segue o vídeo. Então com o controle em mãos, você vai segurar a tecla MUTAR, né, de MUTE aí, mantém pressionado até que o menu de acessibilidade é aberto. E aí galera, gostou dessa dica? Gostou desse atalho? Bem bacana, né? Bom, se você gosta de dicas como essa, se inscreva no nosso canal que tem bastante truques. Inclusive esse é um vídeo de uma playlist cheia de vídeos, dicas e truques sobre a TV da LG. Então espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, famílias. Bom, e até a próxima. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.